O que é o que é o passado? Eu sou o que é o que é o passado. Pelo que eu pude ver, que o celular travando até no último, consegui passar as bases. As bases que eu consegui ganhar foi bem de boinha, tá ligado? Eu perdi uma base ou outra ali por erro meu. Por não saber usar tão bem o personagem, mas ele tá muito forte, rapaziada, tá? No caso, digamos que, como eu falei pra vocês, todo o personagem que tá vindo agora, depois da chegada do seu aniversário, eles tão tirando imunidade na 4 estrela, cara. Aí você compra com a Limit Break, fica mais quebrado ainda, mano. Então, ninguém fica imune perto deles, tá? Agora, na parte de controle, na Luton tá muito forte, cara. Agora, partiu testar, então, o nosso Sasuke Shadow aqui, na verdade, do mestre, né, Juliano? E, cara, já deixou o Rank SSS com 41k de poder. Tá muito forte, velho. Beleza, tá com parte do linkboard completo aqui, tá com 350 também? 352, igual o Narutinho, né? E, caraca, hein, velho? Aí sim. E eu esqueci de mostrar pra vocês, cara. Na verdade, eu não vi se ele deixou o Ultimate do Naruto 8 estrelas, tá? Deixa eu ver se a gente deixa 8 estrelas já. É, do Naruto deixou 8 estrelas, só do Sasuke não. Beleza. E vamos lá, cara. Como é que funciona o Sasuke bem por cima, então, rapaziada. Só mostrando pra vocês rapidão aqui, ó, como é que ele deixou ele, tá? Tá sem resistência também, tá com 68k de ataque, com o personagem de defesa, beleza? E é o seguinte, cara, ele é basicamente igual ao Naruto. Que nem eu falei pra vocês, a 4ª estrelas dele consegue tirar a imunidade em 10 segundos já. E tira 4 segundos de visibilidade, se eu não me engano. Ative-se isso mesmo. Hum, beleza. Pera aí que tá dando uma travadinha de leves aqui. E... Olha lá, é isso mesmo. Atira imunidade em 10 segundos, 4 de visibilidade. E também redução de dano em 5 segundos. Então, só isso... Cara, só isso que eu coloco o patamar assim, tá ligado, cara? No pato. E tem também o esquema de tirar a paralisia, né? Ele abaixa 30% de distência a paralisia do inimigo, tá? Então, por causa da paralisia, vai ser bem mais fácil, tá? A Limit Break dele também tem um esquema diferenciado, beleza? Que, justamente, ele consegue acertar inimigos, né? No caso, com a alta precisão, acabei de ler ali. Juntamente com o Naruto, tá? Então, qualquer inimigo que tiver com a evasão alta, ele vai conseguir acertar de qualquer forma. E, cara, a do mestre que tá no mais 3. Se liga, ele faz no mais 3, rapaziada. No mais 1, ele tira só a visibilidade, o tempo de visibilidade e também o tempo de redução de dano, tá? Aí, no mais 3, ele tira 8 segundos de visibilidade, 25 de imunidade. 25, rapaziada. Vai vendo, cara. Tira 10 segundos de redução de dano, aumenta a resistência, no caso do personagem aqui, ao debuff do game. Eu não sei a porcentagem, não sei se é 30, 40, 50%. Se alguém souber, fala para lá no comentário também, para a gente decorar essa parte aí, beleza? E também vai aumentar a resistência 3AX aí. O efeito já vai ser grande, vai passar para enorme. E, no caso, vai ter também a resistência 3AX, que, caso já é enorme, não vai ser mais abaixada pela negação de efeito de status, beleza? No caso, a de LAN de aniquilação e o release, beleza? Fora também que ele vai aumentar a resistência com fusão a 100% e paralisia também 100%. Depois que entra na batalha, o efeito tira 10 segundos, beleza? Então, isso que é muito bom para usar na defesa, rapaziada, tá? É um negócio bem quebrado. Cara, e assim como o Naruto, né? O ultimate ignora, revive, tira a invencibilidade. O Sasuke é a mesma coisa, tá? Aqui, ó. Causa dano massivo, ignora, no caso, o revive do inimigo, beleza? Então, não vai ter efeito de revive contra esses personagens aqui. E tira a invencibilidade 2 segundos, tá? Fora que ele tem a anulação de dano, né? A partir do level 1. E também, ele fica imune a recuo, tá? Então, isso que é muito bom também, pra ele não estar tão lutando lá. Que não vai ser empurrado nem nada. Então, você consegue usar a skill à vontade ali. Com o esquema de anulação de dano também, fica bem quebrado. No level 8, aqui, os efeitos vão aumentar. No level 15, aumenta mais ainda, né? Fora também que ele tem resistência no 3AX mais uma vez aqui, fechou? Cara, olha isso aí, rapaziada. Fala a verdade, cara. É muito quebrado, mano. Deixa eu ver um negócio aqui. Justamente, no caso, o refil cheio da Ultimate X aqui, 8 estrelas. O que ele faz, então? Fica com o dobro na metade da próxima Ultimate. Ele vai infligir para as instalar me dano contínuo. E também vai ter 3% a mais de poder na Ultimate X, beleza? Pra causar mais dano. Então, mais um personagem quebradaço. Level 15 do mestre aqui, do intrigue mais 3. Nossa, ele tá muito forte, cara. Na moral, mas eu creio que esses personagens aqui, rapaziada, a partir do mais 2, né? Você tendo uns tronquinhos guardados ali. Ou você comprando tronco, você deixando a Ultimate no mais 2. E a Ultimate, no mínimo, level 8, cara. Ele passa... Os dois, passa qualquer base, tá? Mas, mas assim, vamos testar, então, o Sassu. Como é que ele tá funcionando com o kit novo na Attack Mission. E, vamos lá, mano. Ó, a gente vai começar, no caso, pedindo desculpa pro nosso mestre Juliano, que eu tive que gastar 5 no bits pra poder continuar as partidas aqui. Eu tô no meio da correria, tá ligado? Mas, né, tamo junto e me perdoa alguma coisa, tá? Lembra que manter o Limit Break antigo, que tem que manter também. Ainda mais ele que tá mais 3, tá? Pela incibilidade aqui, fica bem interessante. Temos a Imunidade Nova dele aqui, que dura bem mais que a Quastrela Antiga. E agora só metralou, cara. E temos a Limit Break nova, lembrando mais 3, cara. Os caras zoando a carta, mano. Tipo assim, nossa, que Limit Break ridícula, mano. Olha esse aí, o cara... O cara lança a flechinha pra frente e faz a boa, rapaziada. Como assim, ridícula, mano? Quantos anos vocês têm, velho? Beleza. Olha lá, aqui já foi de base. Beleza. Ah, então você quer brigar então? Então toma. Vou agarrondo. Aí, ó. Pronto, ó. Dilurou o revive. Pronto. Simples assim. E que sirva de exemplo para os outros. Fora também que a Quastrela dele detecta ativa a Majira ao mesmo tempo, rapaziada, tá? Aqui, ó. Detecta ativo. Beleza? Que é muito bom também. O Sasuke tá... Tá bem... Pelo que eu pude ver aqui, pelo menos até o momento, tá bem nervoso também, hein, cara? Beleza. É, ó. Puxou o cara ali. Na verdade, ele empurrou, né? Cara, o controle que essa carta tem não tá escrito não, rapaziada. Foi aí pra você ver, mano. Cara, ele tem um controle supremo nas cartas dele. Só vale isso pra vocês. Opa! Vai ver que deu ruim. Lembra que eu tô sem resistência, tá? No caso, o mestre buildou eles mais com ataque, né? Pelo que eu pude ver ali. Então, vai ver que eu tô... Tem um só na base aqui da... Beleza? Vamos botar aqui já? O Baryon, isso pode ter perigo. Beleza? Olha que bacana, hein? Ó, a área da armadilha também é muito boa. Beleza? Que dá pra sair daqui, não dá? Deixa eu ver. Aí pra você ver, ó. Mais uma carta que sai das armadilhas de magnetismo, cara. Dá pra você ver, rapaziada. Como é que o cara tá quebrado, mano? Vai pra você ver. Aí aqui, velho. Olha isso aí, cara. Fala pra vocês, o cara não acredita, velho. Então, duvida, mas não desacredita. Opa! Quase que deu ruim pra mim. Beleza, o ruim dele é esse ataque de páscoa. É bem carão. Olha aí, qual é que caiu a partida, mano? Meu Deus. Quase caiu a porcaria da partida. Beleza. Toma. Cara, você comba as duas caras que você mata o cara, velho. Eu acho que é nem isso que funciona. Partiu, quatro estrelas lá dentro. Materasso. E ultimate, vamos ver. Porque o ultimate dele é de avanço, né? Vamos ver. Nossa! Nossa, meu... Por isso que eu fui no Sasuke. Por isso que eu fui no Sasuke. Olha isso aí, mano. Tá com a cara sendo o jogo de tanta informação, rapaziada. Nossa! Sem palavras, cara. Que personagem gode, velho. Que requete ruim. Requeite ruim não serve nem pra fazer aniversário. Com certeza. Personagem que vai carregar tua conta até o próximo aniversário. Só isso só, cara. Ah, vamos pra outra partida. Esses caras é foda, mano. Rapaziada, tá louco, mano. Tem condições que não. Cara, os dois estão muito down, mano. Não tem o que falar, velho. Essa é a verdade. Não tem o que reclamar, entendeu? Os caras têm capacidade de falar que não tá forte, velho. Não sei o que os caras... É o que eu falei pra vocês no último vídeo. É cara que nem joga, velho. O cara nem joga e as vezes quer dar palpite de alguma coisa, cara. O que eu falo pra vocês? Você tem que ver na prática, mano. Não adianta, né? Ficar esperando alguma coisa desses caras. Beleza. Vou botar aqui já pra não ter perigo, né? Aí, ó. Eu dou no revivo aqui já. É só não errasgar o rapazinho aqui, ó. Aí, ó. Já puxou ele aqui. Susano na boca dele. E aqui, ó. Meet Break, ó. Pronto. A flechinha, tá vendo? A flechinha você mira bem na boca do rapaz. Vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Vai pra você ver. Olha a hora que você ativa o armadilho também, que beleza. Olha lá. Olha a hora que você ativa o armadilho. Desativa de longe, rapaziada. Pra não ter perigo de chegar perto ali e se arremessar, tá ligado? Até isso o cara faz de bom, velho. Os caras ainda acham ruim. Olha aí pra você ver. Como é que vocês me falam um negócio desse aí, velho? Não é todo mundo não. Não é generalizando não, mas... Como é que os caras falam um negócio desse aí pra mim, velho? Olha pra você ver. Ó, ó. Aí pra você ver, cara. Olha o instante que tem aqui, Susano, velho. Meu Deus. Tá puxando no saco, né? Porque o cara tá forte mesmo, velho. Não tem o que falar. Entendeu? É ó, é controle... Controle... Top demais. O controle dele é muito bom, velho. Só isso, só. Não tem como, velho. Nossa, esse vídeo aqui vai... É realmente apateado. Olha, ele tá muito mais tranquilo. Não sei se é por que ele não tá travando as partidas, tá ligado? As cartas dele não tem muita informação na tank nem tem do Naruto, cara. Parece que você vê, cara. Parece que tem até manipulação. Os caras não vão nem pra cima de você direito, velho. Tá pra você ver? O Naruto, o Naruto, o Naruto, o Naruto, o Naruto, o Naruto nem ficou, velho. Tá louco, mano. Ó, tá muito forte. Nossa, é muito forte. Beleza? Ó, para atrapalhar meu rolê aqui, que eu tô com pressa, velho. Beleza? Tá, se for ver que não tem alguma armadilha aqui? Tem? Nossa, tem sim. É eu que vacilei ali, velho. Beleza. E agora, tan-tan-tan. Troutan, tá? De qualquer forma. Beleza? Legal, vamos estabelecer de novo. Na área aqui. Que ela fica na nação de dano, tá? Beleza? Tá, aqui... O que aconteceu, mano? Quem trollou ali foi o próprio vagabundo do Gara, beleza? Vou voltar de novo, mano. Não quero nem saber. Vamos ver. Deu voltar de novo. Perfeito, mano. Perfeito, cara. Perfeito. Oh! Que perigo, velho. Quase. Beleza. É o Sasa que aumentou no Kudal esse lixo, mano. É que eu morri, né? É que eu morri. Beleza. 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 Aqui foi merecido os caras ganharem de mim, cara. Mas vocês viram, né, rapaziada? Escolhi uma base que tinha Gara. Entrei lutando. Consegui ultar de novo. Matei três. O Naruto quase que eu matei ele, cara. Eu não sei como que ele escapou da minha manipulação ali, tá ligado? Mas mesmo assim, rapaziada. É sério mesmo, cara. É o que acontece. Mas ele tá muito forte. Tá muito forte. Vamos mais um minho. Beleza. Agora, para não fechar com chave de ouro, essa aqui tem que ser vitória na certa, rapaziada. Eu escolhi uma base que não tem nem Gara. Pegar a pena encheu o saco, tá? Até eu aprendi a usar mais personagens também, né, cara? Porque eu creio que depois que você aprende a usar personagens de filézinho, cara, aí não tem erro não, mano. Mas bem que ele não foi nem erro meu, tá ligado? Ali eu não posso nem reclamar de mim mesmo. Por que eu tô falando isso, cara? Porque digamos que os caras aumentou o cooldown, velho. Não tinha nem como. É que eu vou ter que ultar só para não ter perigo. O cara pega muito longe, mano. Olha o Thor, vagabundo. O que você faz com ele? Eu sou bicho. Eu sou bosta. Beleza, tomou o debuff ali. Fazer chute essa bosta que não vai quebrar minha vida, né, velho. Opa! Beach Break antiga. Ó, perigoso, velho. Perigoso, hein? Não, também é chatinho, cara. Não dá para brincar desse cara aqui não, velho. Como vai então, barião? Você quer ultar? Então luta, então, vacilão. Toma na boca, velho. Beleza. Agora se você morrer para lá, né? Ó, cara, velho. Que coisa você tem, mano? Quantos anos você tem, cara? Opa! Isso. Pô, aí sim. É só no estilo, rapaziada. Só no estilo, ó. Estilo Free to Play, popô! Do Pay to Win. Vou colocar o mundo aqui. Beleza. Ah, garinha. Garinha, os caras puxam o saco dele. Vamos ver se ele tanca, então, vai. Vamos ver se o garinha tanca, então, vai. Aí, garinha. Vamos lá, mano. Ó, só spamando isso aqui, velho. Ó, ó. Tá vendo? Aí. Pronto. Pronto, cara. Os caras falam que o gara... O gara tava bom, né? O gara tava bom, né? Aí, aí. Nossa, meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Não sei nem o que eu falo mais, velho. Aqui, velho. Em qualquer estilo que você chega do cara, você regaça, velho. Aqui, ó. Pronto. Viu? Simples, cara. Simples era. Do amor ou dele é pra mim, velho. Aqui, ó. Ó. Pronto, ó. Pronto. Obrigado? Mentira que eu tenho mais nu pra eliminar aqui. Cadê esse vagabundo? Já nem chega ali pra arrebentar a cara dele. Não precisa nem existir uma armadilha, cara. Só sei pulando, velho. Até isso, cara. Faio pra nós. Só falta fazer... Só falta fazer almoço, cara. Será não mesmo? Ah, esse aqui tá fortinho, né, cara? Aqui já é o Sasuke pelo... Não, meu Deus do céu. Não, 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 não. Quase que eu... Ó, aqui. E, Sasuke, ele acha perigoso, cara. E ele já... Ele não pode brincar, não. Qual é que eu tô melhorando pra ele ali? Tá louco, hein? Agora eu te gosto de arrebentar que ele tá atando lá como se não houvesse amanhã. Beleza. Deixa eu ver. Deixa eu ver só pra perceber o negócio aqui, cara. É, pelo que eu pude ver, só faltou também... Ele encheu o refil da ultimate mais rápido, né, cara? É coisa que atrasa um pouquinho a partida. Na hora dessa aqui, já pra entrar não tá tanto, tá ligado? Mas deu de menos, rapaziada. Pelo kit do cara aqui, véi, deu de menos ainda, tá? Aí, beleza. Agora, né, só a capacidade pra dentro. E... Dando ultimate neles. Duvido que vocês tankam, mano. Duvido! Ah, não tanka, né, véi? Ele é muito rápido, cara. Ele é muito rápido, mano. E o Sasuke vai só gritando. Nossa. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu quero esses personagens pra mim, véi. Na moral. Eu quero esses personagens pra mim, rapaziada. Eles tão muito bons, véi. Os dois tão muito bons. Não tem que falar, não, mano. Tá? E basicamente sim, então, rapaziada. Esse que é o vídeo hoje pra vocês ir. No caso, saiu o do Naruto. Pra galera que não viu o cardzinho pra vocês. E agora o do Sasuke aqui. Porque eu vou deixar o vídeo de siverso também. Vou deixar o cardzinho lá no Naruto também. Pra galera tá pesquisando. Mas, cara, os dois tão muito bons, rapaziada. Não tem nem o que falar, cara. O Sasuke eu achei mais fácil jogar com ele. Realmente, mano. Você mantém a manipulação de longe ali, beleza? As skills dos dois tão encicladas em questão de animação. E a gente pegou, tipo, 3 skills antiga e transformou numa nova. Mas, pelo menos, o efeito é totalmente novo. E também muito quebrado, tá ligado? Pro meta atual. Tá muito forte, beleza? Como eu falei pra vocês. 4 estrelas tirando imunidade. Fica muito quebrado. Ainda mais sendo 10 segundos. A limite do break do mestre que tá no mais 3. Ele aumenta a resistência a todos os debuffs do game pro personagem. Que mais que ele faz? Cara, tem nem como o fato do cara faz também, tá ligado? Mas o que ele faz já tá de bom tamanho pro meta atual, tá ligado? Tá muito forte mesmo pra ele. Beleza? Então, basicamente, isso funciona. Deixa pra nós nos comentários o que vocês acharam do Sasuke, tá? Se fosse pra mim escolher um dos dois, pelo menos pra Attack Mission, cara, eu não sei. Tem que testar melhor o Naruto. Mas, até o momento, eu escolho o Sasuke. Mas eu creio que o Naruto tá mais forte pra furar a Tatami, tá ligado? Depois tem que testar, cara, no Mission Break dele lá certinho, tá? Mas, basicamente, isso funciona. Mais uma vez, Juliano. Obrigado pela força e por ter prestado a conta pra nós. E, então, esse aqui é o vídeo do Sasuke com o seu novo kit, o 8 estrelas. Beleza? Tamo junto, sua rapaziada. É nóis. Valeu. Tamo junto, hein?